E aí eu vim buscar a pasta e fiquei, gente. Saudades. Eu acho que ela fica querendo me coisar, né, ter um relacionamento comigo. É porque você realmente não faz meu tempo, pô. E você é o meu, que coincidência, né? Eu gosto de gente com mais dinheiro, sabe de quê, gente? Ah, então não vinha pra mim mesmo, não. Porque dinheiro é um negócio que aqui não tem. Enquanto tem, meu filho, o povo ainda leva. O pouco que tem, o povo ainda faz questão de levar. A gente só vai ficar aqui, só o quê? Só... Praticamente amanhã, né? Todos os dias, né, colega? Vai dar pra conhecer o quê, de amigo? O Cristo não vou porque é muito longe, muito alto. A gente vai... Vamos naquela pedra que todo mundo faz foto, né? É. Que é uma pedra que as pessoas ficam em cima, mas embaixo... Que é que tá caindo, mas não tá... Que é que é um negócio chique, pô. Acho que é, né? Né? Porra nenhuma. Eu já olhei o Instagram de vários famosos, sabe? Aí eu vou imitar algumas fotos deles, que eles fizeram as coisas, porque... Não quer aquela pendurada aqui, um macaco assim, ó. É, que você fica pendurada. Já pegam a referência, né? É. Aí os nossos seguidores, vai precisar que seja a gente que criou aquilo, mas já tem. Conversar, vai conversar, vem, eu tô aqui no quarto da amiga. Aí vou no banheiro mijar, ok? Colega, até formiga tem nessa calcinha aqui, viu? Eu queria que você pareça de expor e de mijar, porque é a minha calcinha. Calcinha? É a minha calcinha. Você que veio mijar aqui com essa sua bílula, você já mostrou pra todos os seus seguidores. Viu? Agora isso aí você não fala. Bílula é essa que você não topa. Bílula é essa que você não topa. Bílula é essa bílula. Bílula é essa bílula. Gente, boa noite, tá? Fiquem com Deus. Que vocês amanhã possam acordar com a certeza de que vai ser um dia bem melhor, tá? Tudo depende da fé de vocês. Obrigado por me acompanharem aqui e por gostarem tanto de mim. A receita que é verdadeira, sempre que dizer isso. Até amanhã, gente. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Pra quem tá perguntando se foi que eu vim fazer no Rio, eu vim pra uma reunião, gente. Foi pra show, não. Amanhã eu tô de volta. Amanhã eu vou embora. Ei! Bora saindo da minha praia, viu? Quero ninguém mijando aí, não. Alhaçada. Tá bom, tem a sua praia. Aqui, a praia é minha, aqui é a janela. Minha praia, meu quintal, minhas coisas. Vai, lhe chego. Recolhe todo mundo. Pega, pega. Mandei o carro do lixo pra lá. Vai arrastar todo mundo aqui. Quero limpar tudo isso aqui de gente. Quero ver uma vista plena, uma vista limpa. O mar e eu. Se eu tô aqui, você quer mesmo, gente. Aquelas minhas coisas aqui. Gostei do senhor, não, não. Agora, o cúmulo da ostentação foi isso aqui, viu? É o higiênico guardado assim, o negócio. O negócio dilata, meu chute. Como é que pode um negócio desse? Colega, eu tava cochilando, colega. O povo tá mandando eu ir pra praia, mas... Sei lá, gente. Dormir é tão bom, né? Preguiça descer. E eu quero ir lá naquela pedra pra tirar aquela foto. Todo mundo tira. Madalena! Madalena! João Gilberto e Caetano Veloso. O Rio de Janeiro. Continua lindo. O Rio de Janeiro. O pior de tudo, vocês não sabem, né? A menina que veio comigo era mentida fitness. Liguei pra ela, tô fazendo o quê? Tô correndo em Copacabana. Olha, menina. A menina que não dá um passo, né? Pra lavar um prato dentro de casa. Tava aqui correndo em Copacabana. Aí fizeram os stories dela. Isso já fez videozinho. Fez coisa agachada no chão. Fez um monte de alongamento. Aí quem vê, pensa. Não, ela realmente faz isso todos os dias. Tá rada, minha chuta. Oi, oi. Oi, eu. É Jéssica, é? É. A menina tava falando tão bem de tu. E foi? Menina, o que? Falando o quê? Tá fazendo o quê? Tava correndo, fazendo uma corridinha. Sentindo essa energia maravilhosa que eu não tenho. É bom. Aquela coisa assim. É bom, revigora, né? É. Energia boa. Já ia fazer isso, menina. Fica à vontade pra dar uns pulinhos aí se você quiser. Fazer uns agachamentos. Ai, cara, vai fazer um bump. Faça assim. É bom, porque nessas coisas, é coisa muito boa. Tava aqui super elogiando. Eu sou porque Carlinhos tava falando. Ih, gente, o que é isso? Não, amor, é que é muito bom pra fazer uns exercícios, sabe? Imagino. Seu corpo tá com outra energia, hein? A única energia que eu tô sentindo aí é de gente fedorenta. Pode tomar um banho. Mas eu posso achar que eu não ganhou. Gente, a Nina trouxe aqui, ó, brigadeiro, né? Deixa eu mostrar aqui. Menina, brigadeiro, não, né? Que brigadeiro é ofensa perto dessa galera aqui, né? Umas coisas tudo gourmet, é Nina. E trouxe pra todo mundo, foi? Cadê os nomes? Trouxe pra todo mundo. Calma, Pablo. Cadê? Tem mais aqui, né? Trouxe pra GK também, ó. Nina, velho, eu tô adorando as embalagens, entendeu? Tem o Instagram que eu vou deixar aqui pra vocês. Os doces dela são gourmets, então ela faz por encomenda também, né, Nina? Isso, esse é do Reinaldo, olha, rei, seu doce. Ele tinha um comutela, um crocante, esse crocante aqui é uma explosão de sabores. Ah, deixa eu comer essa explosão. Foi uma explosão, a coitada ali, Deus que malha. O céu não falou isso. Eu desci aqui, mas foi pra ir à praia não, viu? Desci pra ir com o cabarbiador, porque eu compentei até na orelha. Olha, gente, tem uma farmácia. Vou matar você, viadinho. Ferra! Espera aí, viu, gente? Não tá acostumado com essas coisas de treinamento, não. Espera aí. E aí, gente, espera aí, viu? Tô passando. É besta. Reconhece, não? Um artista, quando vê um. Eita, eu até queria levar lembrancinhas pra todo mundo. Mas não vou, não, porque tenho pena de gastar dinheiro com isso. Gente, eu não entendo o que vocês estão falando da minha camisa, mandando trocar. Me apeguei a ela, sabe? Puts, então, acho que é ladrão. Me apeguei a camisa, não vou trocar. Não vou trocar. Eu vejo que ela é bonita, visto bem. E não tá tão suja, não. Usei só três vezes. Tá aí uma coisa que eu sempre sonhei da minha vida. Raspar minhas pernas na praia de Copacabana. Fazer o quê, né, gente? Enquanto eles estão lá no sol quente. Estou aqui raspando meus pelos. E feliz. Pronto. Parem de reclamar, porque eu tô de banho tomado. Chegouzinho. Sem penteio. Quanto foi que o hotel cobrou pra passar ferro nesse vestido? 50 reais. 50 reais? Mas você disse a eles que... Que 50 reais. Que é o preço do vestido, colega? Esse é o lugar que eu escolhi pra vir conhecer no Rio. Porque no Cristo não vai dar bem, não. Mas o lugar lindo, viu? Qual o nome desse lugar, colega? Parque Laje. Parque Laje. Agora, pensando bem, já me arrependi, viu? Aqui mesmo, um monte de mangueira. É, meu pé. Aqui, ó. Um monte de planta no chão. Só que tem lá, meu amor. Não tem um papagaio, não? Uma arara, não? Um leão pra gente ver, não, aqui? Subi. Não, não, não. Ah, mas tem um castelo ali, ó. Vai criar aquela foto top que todo mundo tem. Tá bom, Camila? Me deixa. Olha o Cristo ali, menino. Não dá pra subir por aqui, não? Cadê? Ali, ó. Galinha, tu encara essa trilha. Tá ali. Ó, ah, pode entrar aqui, menino. Ó. Vem, menina. Não demora dar pra... Você vem de salto pro negócio? Vai dar alguém, tá? Ah, que lindo. Ah, colega. Olha, aqui dentro é que é o Charmin, né, menino? Olha o Cristo. O lugar lindo. Fazer uma foto bem aqui. Pega tudo documentando, viu? Porque... Meu Deus. Ela é uma bidombinha. E aí, deixa eu contar uma coisa a vocês. Que vestido feio, né, amiga? Fe... Vá... Vá... Camisa... Vá... Negócio que eu pegando no chão. É porque eu só peguei. E ela anda assim, ó. É porque eu só me peguei. Parece nem manjado. Joga sal que é sapo, gente. Aí o vestido na lama, menina. Cuidado, hein, colega. Pra não enroscar aí, não enroscar na escada rolando. Pra levar uma queda. Ô, roupa, fé infeliz. Olha, eu não gosto de esperar a escada rolando aqui, não, viu? Tem paciência pra isso, não. Viu, hein? Tenho saúde, minha filha. Se embora, menina. Olha o vestido, menina. Pula. Olha. E... Olha o vestido. Olha o vestido. Olha o vestido.